Olá, eu sou a professora Lídia. Estamos aproveitando desse espaço midiático, o YouTube, para fazermos a divulgação do nosso projeto de extensão. Neste ano de 2018, nós trabalhamos com produção e divulgação de poéticas de e sobre negros. Neste momento, o Leonardo vai falar para nós sobre a obra do Rampateba, Anculei, o Menino Fula. É com o Léo. Olá, este autor, pouco conhecido ainda no Brasil, tem diversas obras publicadas em África, principalmente no seu país de origem, o Mali, e reconhecido em toda a África por ser um grande tradicionalista, ou seja, um homem que acumulou em sua memória os saberes de seu povo. Ele pertence ao povo Fula, um dos povos que compõem este país, o Mali, como já dito. Sua obra, escrita originalmente em francês, mas já publicada em português, já traduzida para o português aqui no Brasil, trata da história de sua família, desde os seus avós até a sua juventude, onde ele sai da casa de seus pais, mais especificamente da casa de sua mãe, para viajar em vistas de um emprego dado a ele pelo poder colonial, ou melhor, o emprego imposto a ele pelo poder colonial francês naquele momento. É um livro de uma escrita agradável e riquíssimo em termos de trazer informações sobre a cultura local africana, sobre a cultura de seu povo, sobre a religião e a religiosidade deste povo, e um livro que encanta pela sutileza e pelos detalhes resguardados pela memória deste homem. É, e escutando aqui essa narrativa, né, de Ânculo e o Menino Fula, eu estou pensando na Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Você consegue estabelecer um diálogo entre as duas obras, Léo? São duas obras que trabalham muito com a questão da memória. Tanto a obra Ponciá Vicêncio, que é narrada, nos nossos estudos nós usamos essa expressão, né, por um narrador griótico, ou seja, um narrador onisciente externo, que recupera toda a história da personagem Ponciá Vicêncio e da sua família e reconta. Na obra Ânculo e o Menino Fula, nós temos um narrador em primeira pessoa, né, também um narrador personagem, que recupera toda a história da sua família e a sua própria história e a retransmite. Cabe aqui uma distinção, que vale a pena ser dito, que na obra Ponciá Vicêncio, nós temos um desejo pela afrocentricidade, ou seja, um desejo de resgatar os valores culturais da cultura afro-brasileira e transmiti-la a esta... um desejo pela recuperação dos desejos dos valores culturais afro-brasileiros e a transmissão, dar a conhecer esses valores. Também a obra Ânculo e o Menino Fula tem esta intenção, mas esta intenção é voltada, a gente percebe, para os brancos. Por quê? Porque o Amuador Rampatebao, escrever tal obra, ele vai conversando com o seu leitor. Em vários momentos ele diz assim, o leitor ocidental pode estranhar tal atitude, mas aí ele traz informações sobre a cultura local e justifica determinado fato na sua narrativa. Então, a Conceição Evaristo, desejando dar a conhecer a sua cultura, a faz de uma maneira poética, rememorando. E o Amuador Rampatebao também, rememorando, mas num diálogo direto com o leitor, que não é o leitor que está inserido na sua cultura, mas justamente aquele leitor que de fora toma os primeiros contatos com essa cultura, que é única, que é diferencial, que é singular. É, o processo de autoria aí está perceptível no Rampatebao, o que não acontece com a Conceição Evaristo, embora ela tenha dito que ela escreve escrevivências, dando-nos a entender que esse narrador dela, que você no seu trabalho chamou narrador griótico, é ela mesma. Nós não gostamos disso na literatura, mas nós vemos muito dela no texto dela. Então, essa marca de oralidade própria das culturas africanas, da cultura indígena, está muito presente na obra O Menino Fulo, do Rampatebao, e na obra Possiá Vicente, para Evaristo? Sim, nós podemos dizer que sim. Aqui, principalmente com relação ao Amuador Rampatebao, a oralidade está presente não tanto numa escrita, entre aspas, errada, uma escrita que foge ao padrão da língua, porque ele escreve, em um francês, extremamente dentro da norma culta. Mas a oralidade está presente principalmente pela forma de diálogo, como já disse antes, ele procura estabelecer um diálogo com o leitor, então não é um texto rígido, é um texto que dialoga com quem está lendo, num processo de conversa, e pelos processos internos da obra. O que eu quero dizer com processos internos são justamente as narrativas que ele vai construindo. Ele deixa bem claros os processos de transmissão de saber intergeracionais, entre uma geração e outra. Ele evidencia com muita clareza o processo do mais velho, ensinar o mais novo, e a transmissão de saber. Na obra Ponciá Vicencio, nós temos um trabalho também com a forma, não uma forma que foge visivelmente, escancaradamente, à norma culta, mas é uma linguagem que se aproxima da nossa forma de falar no cotidiano, dando a fluidez. Nós usamos a expressão prosa poética justamente por isso, porque ela trabalha muito bem com a sonoridade e essa sonoridade é trabalhar de uma forma a se aproximar da nossa fala cotidiana. E também pelos processos internos da obra. O diálogo entre gerações, a transmissão de saberes, que é própria de um valor civilizatório, que é próximo dos valores civilizatórios. E aí, dentro dos valores civilizatórios, a oralidade. Entendida, como já dito aqui, não somente na questão da forma linguística, mas também nos processos de comunicação, nos processos de transmissão cultural, numa ótica sociocultural, poderíamos dizer. Léo, essa relação entre o mais novo e o mais velho, essa relação do aprendizado, ela está muito presente também no trabalho manual, que a Luciana Vicencio executa. Como é que é isso? Exatamente. Ela aprende com a mãe, desde muito jovem, a moldar o barro, a fazer imagens, a fazer barros, os botes de argila. E ela vai fazendo isso durante toda a sua infância e boa parte da sua juventude, antes dela fazer a viagem que a leva até a cidade. E ela é exímia, tanto é que ela possui obras suas postas em museus, na cidade narrada, contextualizada dentro da obra. É produtivo perceber que também na obra Anculê, o menino fula, nós temos essa relação intergeracional de aprendizado. O Anculê, ou o amador Ampateba, que no livro recebe o nome de Anculê, porque é o pequeno Kulê, e Kulê, aqui nós temos exatamente uma pessoa mais velha, a quem o Ampateba era muito ligado, ele aprende com o pai a costurar. Nós temos aqui que fazer o adendo que ele está numa cultura árabe, muçulmana, e para eles, a costura não está ligada à questão feminina, mas também os homens, principalmente, traçam perfeitos tapetes e peças de roupas exímias, e ele deixa bem claro isso. Aliás, um dos pontos de observação dele com relação ao leitor ocidental está em justamente explicar isto, que para eles o artesanato, o artesanato envolvendo tecidos, não é algo específico do feminino, mas também o masculino faz e o faz de maneira brilhante. Ele aprende com esse pai a tecer, a costurar, e diz que fazia muito bem, fazia com perfeição todo esse processo de trabalho manual. Então, é um contato que a gente pode construir entre as duas obras. A Ponciá Vicêncio com o trabalho manual com barro, que também tem uma ligação muito íntima com o religioso, e o Anculeu, o Menino Fula, com o trabalho com tecidos, que também tem um fundo religioso em todo o processo de movimentar e construir e reconstruir a partir dos tecidos. Léo, estabelecendo essa relação, entre a obra do Rampateba e da Conceição Evaristo, você deixou muito claro para nós que o que é da origem africana, eles conseguem fazer com muita perfeição. E ao que se refere à linguagem? A Ponciá Vicêncio, por exemplo, levanta algum questionamento sobre a linguagem, sobre a língua portuguesa? Claro, e diríamos também que o Anculeu, o Menino Fula, também levanta questionamento sobre a língua francesa. poderíamos dizer que ambos os autores recemantizam, reterritorializam a sua linguagem, tanto a língua portuguesa no caso da Conceição Evaristo e a língua francesa no caso de Amador Rampateba, para que essa língua sirva a eles, para que eles consigam comunicar aquilo que eles desejam a partir da sua cultura. é um processo de adequação, readaptação, de um processo de tradução cultural a partir da própria língua. Aqui, não tanto uma produção entre interlingual, ou seja, a tradução de uma língua para outra, mas uma produção de tradução da própria língua portuguesa, no caso da Conceição Evaristo, para que ela seja moldada e adaptada para que sirva a cultura afro-brasileira. talvez é aí num processo de fuga, entre aspas, de uma gramática tão perfeccionista, mas sem fugir das linhas mestras da gramática da língua portuguesa, um processo de adaptação dessa língua para que a cultura seja comunicada, a forma linguística seja mais adequada e também a sonoridade da própria língua, porque nós sabemos que a língua portuguesa do Brasil sofre todo um processo de adequação, readequação, a partir das línguas indígenas e das línguas africanas vindas para o Brasil. Lendo a obra da Conceição Evaristo, uma leitura de lazer apenas, não se percebe que haja uma questão sendo levantada contada ali com relação à imposição da língua portuguesa a um grupo originariamente africano. Mas a Conceá mesmo faz essa reflexão com relação ao nome dela, não é isso? Exatamente. Quando o autor, quando o narrador da obra vai falar sobre a relação da Conceá Vicencio com o seu nome, ele diz assim que o nome dela é como se estivesse dividido. Há o Conceá, que ela desconhece a origem, e é o Vicencio que é a marca do processo de escravização dos seus ancestrais que perdura, porque os antigos donos de escravos tinham por sobrenome Vicencio. E eles marcam tudo o que estão sob o domínio deles com Vicencio. Então nós temos Conceá Vicencio, nós temos outra personagem que é o vô Vicencio, nós temos a mãe da Conceá Vicencio que é a Maria Vicencio, nós temos a fazenda Vicencio, nós temos a vila Vicencio, então tudo que é de posse deles ou algum dia pertenceu a eles, eles marcam com Vicencio. E a Conceá Vicencio ela questiona o desconhecimento do significado e do próprio nome Conceá e também recusa o nome Vicencio, não é isso? Exatamente. E com isso ela faz todo um processo de reflexão sobre a origem dela, a origem da língua dela. Ela diz assim que quando ela aprende a escrever, que ela é alfabetizada e ela percebe que o nome Conceá tem um acento agudo, ela diz que aquele acento a transpassa como uma flecha, atravessa o coração dela. e isso ela demonstra profunda dor, porque ela desconhece a origem, ela desconhece a fonética da sua língua mãe de poderíamos dizer assim. E isso ela promove uma reflexão com essa simples fala de todo o processo que poderíamos dizer de desterritorialização da linguagem de matriz africana. Então, nós vamos ficando por aqui e até o próximo momento em que estaremos novamente divulgando nossas pesquisas. e até o próximo momento o próximo momento é o próximo momento.